Música Conservação Internacional, a mutu com o Ministério da Agricultura no Pesca, a Comunidade de Sira e a Quintana, Monta Estaca, Atostolo, Cianudo Reslima e a Área Protegida por Cotulau, Suco Fatumasi, Posto Administrativo Basartete, Município Lixam. O Vice-Ministro da Agricultura no Pesca, Abilo Xavier de Arroz, Ateten, Monta Estaca, Atostolo, Cianudo Reslima e a Área Protegida por Cotulau, Atoproteze no Conserva, nos Preserva o Recurso Natural, Recultural, Atua Segura Gestão Sustentável, Área Protegida e a Futurum. Música Música O Diretor de Conservação Internacional, Manuel Mendes Ateten, 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 O Diretor de Conservação Internacional e Atlas de Conservação Internacional, Obrigado.